Fala meus cozinheiros! Como é que vocês estão hoje? Bora para mais uma receita? Passa lá no açougue pertinho da sua casa e compra aproximadamente 1 kg de rabada. Pegue uma bem bonita. As mais carnudas são as melhores. Vamos colocar tudo numa panela de pressão, coloca água até cobrir e algumas folhas de louro. Deixa cozinhar por aproximadamente 1 hora e 40. Na metade da coxão, abra a panela para verificar se não está faltando água. Beleza, gente? Na sequência, vamos pegar uma outra panela. Vamos colocar alho, cebola, salsão, alho poró, tomilho. Tomate picado e um pouco de polpa de tomate. Tempere com sal, pimenta, pimenta calabresa ou pimenta do reino, você escolhe. Vamos mexer, galera! Agora, deixa refogar por alguns instantes. Depois, adicione a rabada já pré-cozida. Coloque água até cobrir. E vamos deixar cozinhar. Tampe a panela, vá mexendo de vez em quando, até que essa rabada comece a soltar toda a carne do osso. Cozinheiro, se você curte uma boa rabada, deixe nos comentários, deixe um like no canal, se inscreva e compartilhe essa receita com todo mundo. Eu vou deixar aqui em cima nos cards uma receita que vai acompanhar muito bem com esse prato. Deixe reduzir o molho até ficar nessa consistência que eu estou mostrando aqui no vídeo. Veja como ela está desfiando. Para acompanhar esse prato, vamos fazer uma polenta bem cremosa e vamos decorar o nosso prato. Coloque cebolinha picadinha ou salsinha, você escolhe. Cozinheiros, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deixe um like no nosso canal, se inscreva. Cozinheiros, fiquem com Deus. Fui!